Mais uma vez a gente está aqui, todo mundo reunido para falar um pouco mais sobre os nossos temas, sobre as nossas atividades e hoje a gente tem a honra, o prazer de discutir e trazer aqui conosco a professora Clarice de Souza. A professora Clarice, então, aceitou gentilmente o nosso convite, estamos todas nervosas e ansiosas com a participação dela e eu fui a escolhida, então, para mediar esse encontro, para mim é uma honra. Clarice, muito obrigada por aceitar, por aceitar sair do seu descanso para poder vir aqui falar com a gente, a gente se sente muito honrada, nós três estamos muito felizes, estamos muito felizes com a sua participação e eu tenho certeza que a comunidade também, visto que já está bombando aí, eu agradeço a todo mundo que está aí online, presente, para poder assistir a gente e para ouvir essa riqueza que a Clarice tem para nos dizer hoje, porque acho que é uma das pessoas mais habilitadas para falar conosco sobre o tema que ela trouxe. Então, Clarice, muito bem-vinda ao webinar da BRCAI, é um prazer novamente ter você aqui conosco, bom dia para as minhas parceiras, Soraya, Marcele, bom dia mais uma vez para todo mundo que está online aí no YouTube, Clarice, se quiser dizer um oizinho já para a comunidade, antes de eu passar definitivamente a voz para você. Olá, olá a todos, um grande beijo, vamos lá. Muito bem, gente, então, estamos, como eu disse, no nosso oitavo webinar da BRCAI, a BRCAI é o capítulo do Brasil, né, da CM SIGCAI, nós temos aqui o papel, então, de divulgar oportunidades de financiamentos, divulgar atividades da área de IHC, né, da nossa área de pesquisa, também temos o interesse em manter o diálogo com representantes do SIGCAI, atrair pessoas interessadas na área para ampliar as discussões de realização de eventos locais, né, a gente tem tentado fazer bastante isso, eu e as meninas, participar como membros do consultivo da CI, que já estamos lá também apoiando, ouvindo, opinando, a fomentar participação de estudantes na área de HC e interagir pelo Google Groups com os membros da SIGCAI, que a gente está aí tentando recrutar cada vez mais, tá? Então, as representantes somos nós, de 2009 até 2021, Soraya, a nossa chefe principal, dá um tchauzinho, Soraya. Marcele, minha outra chefe, comandada por duas, Marcele Mota, da UFPA, e eu, estamos aí nesse trio, nos ajudando a fazer com que o gabinete seja visto e ampliado aí as características que a gente tem, que eu falei antes, tá? Como que é a nossa dinâmica? Muitos já estão conosco aqui há um tempo, mas, assim, só para poder a gente reforçar, não custa lembrar, Temos sempre um palestrante convidado ou convidada, né, que expõe sobre o tema, e hoje nós temos o prazer de ter a Clarice expondo sobre um tema tão bacana, de modo simultâneo aí, vocês podem interagir pelo chat, mandar respostas, a gente vai estar anotando para depois passar para a Clarice responder, depois a gente passa para essa etapa em que vocês, a Clarice vai responder as perguntas de vocês, são partilhadas no chat, e a gente tem essa discussão rica e legal, no final a gente volta para ter uns avisos finais, hoje com algumas novidades, tá certo? Então, mais uma vez, uma honra muito grande estar recebendo esse grande nome, essa pioneira da nossa área, Clarice de Souza, não posso esquecer de dizer Clarice de Quênios, que eu aprendi a falar hoje, professora emérita da PUC do Rio, criadora aí da engenharia semiótica, e uma das pioneiras da nossa área aqui no Brasil. Clarice vai falar para nós hoje sobre as contribuições da área de HC para as teorias que fundamentam a ciência da computação, bem-vinda Clarice, está contigo a palavra mais uma vez, muito obrigada por aceitar esse nosso convite, Tá certo? Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia para todos vocês, é um enorme prazer estar aqui, muito obrigada ao BRK, na figura de Marcelo, Soraya e Camila. Também gostaria de agradecer particularmente ao Roberto e ao Clodes, por eles terem me estimulado a falar sobre esse tema, do qual eu já comecei a falar no IHC de 2017, e o que eu vou trazer aqui hoje é um pouco mais do que eu aprendi, um pouco mais do que eu amadureci, e com agradecimentos especiais também ao meu colega, professor Edgar Lira, que tão gentilmente me acolheu no grupo de filosofia e convitação, que ele lidera, e com quem eu venho aprendendo várias coisas, então, boa parte do que eu vou falar aqui é resultado desse tempo de amadurecimento decorrido desde a primeira apresentação do assunto em 2017, e também agora, com um pouco mais de tempo, depois que eu me acolhentei, tempo de eu voltar a ser estudante, que acreditem, é o melhor tempo de todos. Até quando a gente tem uma tese de doutorado para fazer pela frente, não é, meninas? Tem vários aqui, para quem eu já disse isso, acredito que todo mundo confirma. Então, vamos lá. Eu vou começar a apresentação com uma vinheta, só para ilustrar do que eu quero falar aqui. Então, essa vinheta é um quadrinho, em que nós temos aqui três personagens, que eu quero que vocês escolhem, é o personagem do Pedrinho, o personagem da mãe do Pedrinho, e o personagem do gato. Então, vamos supor duas coisas aqui. A primeira é que o gato entende português, porque eu sou fortemente convencida. Segundo, é que o Pedrinho chega para a mãe e diz assim, mãe, quebraram o vaso. Então, reparem nas reações da mãe e do gato, e comparem essas reações com o que a gente poderia esperar, seria plausível esperar, se ele dissesse assim, mãe, o vaso quebrou. Então, só para voltar aqui à comparação, dei uma olhada nos dois estados de realidade que eu estou propondo aqui. Então, essa vinheta vai ser uma espécie de baixo contínuo, que eu vou utilizar para referir várias questões que eu quero trazer aqui para a gente conversar. Então, vamos começar com o que são os fundamentos da ciência da computação, já que o tema é contribuições que a área de IHC poderia fazer para eles. Quando a gente tenta falar sobre os fundamentos da computação, obviamente, a gente é instado, a gente precisa falar do que é a ciência da computação. E aí também falar sobre os fundamentos. Eu vou deixar para falar sobre o que é a ciência da computação no próximo slide, vou começar pela parte mais fácil, do que seriam os conhecimentos, quais seriam as origens dos conhecimentos que fundamentam a computação, porque isso aí a gente pode verificar ao analisar as emendas das disciplinas que fundamentam a nossa grande área, em cursos de graduação, em cursos de pós-graduação, ou seja, na formação profissional ou na formação acadêmico-científica. Então, eu acho que todos vamos concordar que dá para detectar sem dificuldade a presença da matemática, a presença da lógica e a presença da linguagem. Quando eu falo linguagem aqui, eu falo linguagem lá do senso, nós, na computação, somos mais familiarizados com linguagens formais, mas de qualquer maneira, pouco importa, é a linguagem de qualquer forma. Agora, o que é a computação? Quando eu estava tentando elaborar essa apresentação, eu fiquei em dúvida se eu deveria trazer e citar uma definição já proposta com a qual concordasse, mas eu acho que para abrir o debate com vocês, quer dizer, para acolher as opiniões, os comentários de vocês, o mais interessante seria eu apresentar o que eu hoje acho que é a computação, passados mais de 30 anos, que eu fiz a migração da minha área de origem, que é a área de humanas, a área de letras e linguística, para a área de computação. Então, se eu tivesse que sintetizar, eu diria que é a disciplina que investiga as formas, as condições, as propriedades, os limites de processos lógico-matemáticos, de manipulação, de representações linguísticas. E para que a gente faz isso? A gente faz para aplicar, tipicamente, em tecnologias que são utilizadas e utilizáveis no mundo real. Então, essa é a visão que eu sintetizei, a visão que eu tenho no momento, não quer dizer que eu não possa mudá-la e aprender mais, um pouco mais adiante, mas eu acho que é isso. A disciplina investiga essas coisas, então nós temos os processos lógicos-matemáticos, nós temos as manipulações das representações linguísticas, e todo esse estudo, ele é destinado, eu acho que todos concordamos, para ser aplicado no desenvolvimento de tecnologias digitais que a gente utiliza no nosso mundo real. Vou chamar a atenção aqui, então, em primeiro lugar, com essa questão dos processos lógico-matemáticos de manipulação de representações linguísticas. Porque quando a gente fala em representação, até a palavra mesmo indica isso, é uma representação, quer dizer, eu apresento de novo, eu representifico. E eu represento o quê? Eu represento objetos, fenômenos, entidades, enfim, eu represento o que eu percebo no mundo real. Então, eu levo, eu transponho para o mundo de representação, ou para o plano de representação, melhor dizendo, coisas que estão, são presentes e eu percebo no mundo real. Então, uma das discussões fundamentais, que é uma discussão que permeia a filosofia, permeia a linguística, qual é a relação que existe entre a representação e o mundo real? Essa pergunta é uma pergunta muito, muito, muito importante, que merece bastante da nossa atenção, né? E também merece a nossa atenção, o fato de que, quando eu transponho esse objeto do mundo real, ou o fenômeno do mundo real, para o plano da representação, e no processo de computação, eu começo a manipular essas representações, de tal forma que, em determinado momento, elas atingem, por exemplo, aqui, um estado final, aqui à direita da tela tem um estado final, esse estado final, ele pode ser externalizado, por exemplo, através de interfaces, e quando ele é externalizado, ele é devolvido ao plano de realidade, através de um processo de percepção e de interpretação que é feito por quem? Por seres humanos. Então, a captação, a transposição da realidade do plano de representação, e a transposição do plano de representação de volta para a realidade, é feita por seres humanos. Então, isso é bastante importante da gente lembrar, e é bastante importante para o restante do que eu quero abordar aqui, na nossa conversa. Então, essas manipulações que são feitas sobre as várias representações, elas também são feitas por processos cognitivos nossos. Então, eu vou voltar a minha vinheta lá, e quando o Pedrinho vai dizer para a mãe, mãe, quebraram o vaso? Quando ele escolhe representar um acontecimento da realidade dessa maneira, ele está se expressando, ele transpõe a realidade para o plano de expressão, no caso, através de uma forma que tem uma certa ambiguidade, quer dizer, a gente pode pressupor que ele está ocultando um sujeito, quer dizer que existe, por exemplo, um eles conhecido, que quebraram o vaso, então, eu sou de sujeito oculto eles, poderiam ser os irmãos, por exemplo, ou então, o que é mais provável, a interpretação mais provável, mais comum de nós darmos, é a da indeterminação do sujeito, quer dizer, alguém quebraram, como a gente costuma dizer, então, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas quebraram o vaso, reparem que o gato está de orelha em pé aqui nessa situação, porque o gato é um candidato, ele é um suspeito a ter quebrado o vaso, o Pedrinho está ocultando quem foi o agente, mas eu tenho um rastro claro, que é o sujeito, terceira pessoa do plural aqui, então, nós fazemos isso com a nossa linguagem natural, ou se o Pedrinho resolve dizer, mãe, o vaso quebrou, ele está escolhendo um tipo de expressão onde o rastro de quem quebrou desaparece na representação, vira o vaso, a culpa é do vaso, ele quebrou, então, eu omito completamente o rastro de agência, quem quebrou o vaso, o vaso quebrou, então, o gato pode ficar tranquilo, porque nesse caso, ele está bastante escondido atrás de uma formulação linguística. reparem que essas duas falas que a gente está vendo aqui do Pedrinho são falas que estão associadas à ideia de linguagem em ação, quer dizer, quando a gente usa a linguagem na realidade, a gente atua sobre a realidade, a gente afeta os outros, e a gente causa essas reações, como, por exemplo, no caso da mãe aqui, na primeira fala, mãe, quebraram o vaso? A mãe pode virar e perguntar assim, quem quebrou? Então, nós todos já presenciamos esse tipo de situação, situação análoga, ao passo que, se o Pedrinho disser assim, mãe, o vaso quebrou? A probabilidade é que a mãe pergunte assim, como quebrou? E talvez com essa cara também. Porque a ocultação completa aqui da agência, de quem é o agente de ter quebrado o vaso, é uma forte suspeita de que esse agente seja quem ora vos fala. Então, é interessante porque nós todos somos biologicamente programados para agirmos dessa maneira. Ninguém precisa ir à escola para aprender a usar a linguagem dessa maneira, nem muito menos para detectar qual é a intenção que uma pessoa tem ao falar quando ela usa uma versão ou outra. Ninguém precisa ir à escola. Nós somos programados biologicamente para associar intencionalidade, expressar intencionalidade através da linguagem e também para captar a expressão de intencionalidade através da linguagem que é usada conosco. Então, nós reagimos dessa maneira. Então, a nossa propensão biológica e a nossa experiência sociocultural com a linguagem, ela nos faz navegar muito facilmente em cima dessa onda que captura esses detalhes da linguagem. Eu gostaria também de chamar a atenção que mais do que nós sermos capazes de fazer isso, é inevitável que a gente faça isso. A gente sempre lê intenções na fala das pessoas porque a linguagem é uma forma que nós interagimos com os outros. Então, nós sempre lemos essas intenções subjacentes e nós reagimos a essas intenções. Ok? Então, com esse pano de fundo, eu gostaria de falar sobre a separação entre a descrição de um objeto de estudo e a descrição do uso de um objeto de estudo. Então, no caso da linguagem, seria, por exemplo, a separação entre a descrição da linguagem e a descrição do uso da linguagem. Tá? Para muitas pessoas, essas duas coisas são diferentes e para algumas, essas coisas são totalmente separadas. Tá? Que sejam diferentes, eu concordo, que sejam totalmente separadas e vamos conversar para ver se a gente concorda. Tá? Então, representando aqui de uma maneira gráfica, quando eu acho que há uma separação completa entre essas duas coisas, eu tenho do lado esquerdo aqui da imagem uma situação nuclear, né? Uma área nuclear em que eu faço a caracterização do objeto de uma disciplina, por exemplo, na linguística eu faço então a caracterização do que é a linguagem, tá? E nas subdisciplinas ou outras disciplinas, né, adjacentes à linguística, né, que de alguma forma compartilham esse objeto por se referir a eles, né, eu estudo a descrição do objeto. Tá? Então, o que a gente tem aqui é uma distribuição complementar dentro das áreas disciplinárias em que eu tenho uma sub-área, né, um espaço que caracteriza o objeto sem falar no uso, tá? E um espaço que caracteriza o uso sem necessariamente falar na caracterização do objeto. Tá? Então, essa é uma distribuição complementar e bastante radical. Tá? É... Sobre essa distribuição, o que acaba acontecendo, é o surgimento dessa zona de fronteira, desse anel que é uma zona quente, né, em torno do núcleo fundamental da disciplina que caracteriza o seu objeto, né, e aí resta a gente perguntar qual é a relação que existe entre as teorias que dentro desse núcleo caracterizam o objeto e as teorias que fora desse núcleo caracterizam o uso desse objeto. Então, eu estou aqui mencionando duas situações extremas, tá? Entre esses dois extremos tem um infinito número de situações possíveis sobre as quais eu não vou falar. Eu vou falar sobre esses dois extremos. O primeiro extremo, né, seria eu achar, né, que existe uma determinação simultânea, né, a presença simultânea de elementos na teoria, nas teorias que descrevem o uso e nas teorias que descrevem o objeto, tá? E que essa determinação simultânea me permite atravessar de uma maneira bem comportada, né, coerente, consistente, essa fronteira em torno do núcleo, ok? Num outro extremo, eu tenho uma possibilidade de que isso seja completamente feito de forma arbitrária, né, arbitrária, que eu quero dizer aqui, é totalmente indeterminado, quer dizer, sem nenhuma pré-determinação, isso é que eu quero dizer arbitrária, não é de uma maneira louca, é de uma maneira não determinada, indeterminada. A partir do momento que é indeterminado, a forma como a gente pode fazer essa travessia ou a relação que existe entre as teorias externas ao anel e internas ao anel fica ao sabor da necessidade ou do interesse de qualquer disciplina que esteja estudando, né, o uso ou o objeto, tá? Então, a gente tem esses dois extremos e aí eu queria trazer aqui para nós o rastro do que tornou possível, inclusive, eu sair da área de linguística e vir para a área de computação e conseguir trabalhar na área de computação o fato de nós termos um ancestral comum, né, a influência intelectual do Noam Chomsky, né, a partir da segunda metade do século XX, é uma influência imensa, tanto no campo da linguística quanto é no campo da computação, né, então eu vou inicialmente gastar uns minutinhos aqui falando sobre como é que foi o início, né, dessa influência chomskiana, porque ela se estendeu durante várias décadas e ela se transformou ao longo dessas décadas, mas no início, né, quando ela foi inicialmente proposta, ela estava justamente nessa questão da distribuição complementar de que eu acabei de falar, aqui, né, então a linguística descritiva que foi proposta nos anos de 57, 65 e poucos anos depois, inclusive, pelo Noam Chomsky na linguística era o seguinte, nós vamos descrever o objeto linguagem, né, e vamos descrever de uma maneira rigorosa e formal uso de linguagem é outro problema, eu não vou me preocupar com isso, tá, mas eu vou descrever este objeto formal que é a linguagem. Então, como que ele descreveu? Ele descreveu da maneira como nós na computação conhecemos, né, caracterizando que toda linguagem tem pelo menos três componentes, tem o componente lexical, tem o componente morfossintático que é o gramatical, tem o componente semântico, Chomsky ainda propôs uma das coisas que eram mais importantes, né, nessa época do surgimento das teorias deles, que eram as transformações entre as representações linguísticas subjacentes, né, então, só para vocês verem, né, o que que vigorou em certo momento na linguística, o que vigorava era o seguinte, que as formas diferentes como a linguagem representa a realidade na superfície, tá, são variadas, são controladas pela gramática, por transformações gramaticais, transformações formais, né, e que o sentido ou a semântica ou o significado, né, dessas formas linguísticas reside no que ele chamava uma estrutura profunda, quer dizer, reside numa camada semântica invariante, então, só para voltar lá na minha vinheta, né, sobre o vaso quebrado, né, se o Pedrinho diz, mãe, quebraram o vaso, ou se ele diz, mãe, o vaso quebrou, a estrutura profunda disso é, existe um agente que quebrou um vaso, algumas transformações linguísticas vão superficializar, quer dizer, vão mandar para a superfície, quebraram o vaso, e outras transformações linguísticas vão mandar para a superfície, o vaso quebrou, mas o significado na realidade é que algum agente quebrou o vaso, já que o vaso espontaneamente não se quer, tá, supondo que assim seja. Muito bem, é, na década de 80, né, houve uma revolução muito importante na linguística, que ficou conhecida como a virada pragmática, em que as pessoas diziam assim, claro que não, essa distribuição complementar não leva a lugar nenhum, porque, se, quando eu faço a caracterização do objeto, eu abro mão de falar sobre o uso desse objeto, eu, na descrição linguística, nunca vou tratar do fato de que, obviamente, o significado, né, de quebraram o vaso ou o vaso quebrou é diferente, que é diferente, né, tanto que a gente consegue efeitos diferentes sobre a realidade quando a gente usa uma forma ou a gente usa outra. Então, o que a virada pragmática fez foi dizer assim, olha só, o senhor Chomsky e vários outros teóricos, mas, desculpe, mas nós vamos entrar, né, nós vamos entrar para caracterizar na descrição linguística o fato de que, ao ser usada, né, a linguagem introduz matizes de significação que estão, que fazem parte da semântica, que tem que fazer parte da descrição do significado da linguagem, tá, não é trazer tudo, mas é trazer alguns elementos. Então, na linguística, não vou dar aula de linguística aqui, mas na linguística foi decidido que elementos deveriam ser trazidos. Então, hoje em dia, na descrição linguística, além da camada lexical, da camada mortossintática, da camada semântica, nós temos também a camada pragmática de descrição linguística, tá, e a minha proposta aqui é que na computação, né, nós temos uma situação análoga, né, nós temos uma teoria da computação, né, que tem aquela tríade, né, de matemática lógica e linguagem, mas reparem, é uma linguagem que não endereça o uso da computação, o uso da computação é tipicamente endereçado por outras subdisciplinas, por outras áreas, eu mencionei aqui algumas, e a que vai nos interessar, e a única sobre a qual eu posso falar, obviamente, é a área de interação humano-computador, a qual eu dediquei, né, muitas décadas de estudo. Então, é, isso que eu vou falar a seguir, é, tá rapidamente expresso num artigo que eu coloquei aí na tela, a referência, numa coluna da revista Interactions, que foi publicada em 2018, eu vou aqui, então, falar sobre algumas outras coisas que eu aprendi em relação a esse tema, tá? Então, quais são as contribuições que o IHC pode trazer para os fundamentos da computação? Né, essa é a pergunta que eu me proponho a responder parcialmente, né, quer dizer, responder momentaneamente, eu acho que tem muitas mais outras coisas para eu aprender sobre a resposta, mas algumas delas, inclusive, eu espero aprender com vocês aqui, nessa, nos comentários e sugestões que vocês fizeram. Então, eu vou falar primeiro sobre uma contribuição geral e que provavelmente é a mais óbvia, né, que é, já que nós trabalhamos sobre interação humana-computador, quer dizer, nossa contribuição geral, obviamente, seria incluir os humanos nas teorias fundamentais da computação, né, e quando eu digo isso, é incluir não apenas, né, os aspectos individuais, mas também os aspectos coletivos, né, da experiência humana, quer dizer, eu não estou falando apenas das questões cognitivas, que são exploradas por subliminos específicos, inteligentes artificiais, exploram muito isso no processamento de linguagem natural, mas também nas, né, nas experiências coletivas, por exemplo, a área de sistemas colaborativos, né, até a área de IoT, hoje em dia, tem muito a nos dizer, computação umbigo, tem muito a nos dizer sobre esses aspectos coletivos, né, sobre os aspectos ambientais, né, da experiência de interação. e também, né, ao trazer esses aspectos, eu trago elementos das teorias de ciências humanas e trago elementos das teorias de ciências sociais, tá, atenção, não se trata aqui de uma guerra de domínio, né, de uma guerra política de trazer para dentro da computação as ciências sociais e as ciências humanas, absolutamente não é isso, tá, e por que não é isso, nós temos quatro perguntas que são bastante importantes aí, que elementos, né, das ciências sociais e das ciências humanas nós temos que trazer, qual o papel desses elementos dentro, dentre os fundamentos da computação, como que eu incluo esses elementos e como que eu articulo essa inclusão, quer dizer, como incluir e como articular são coisas parecidas, mas não são coisas iguais, eu vou tentar explorar quais são as diferenças aqui, tá, então, vamos começar a endereçar esses aspectos aí da contribuição geral, primeiro, eu gostaria de tratar de que elementos que eu tenho que incluir, então, lembrando que na linguística, por exemplo, foram incluídos os elementos, né, que teorizam sobre o fato de que a linguagem é um modo de ação sobre a realidade, tá, a linguagem age sobre a realidade, poderíamos até dizer que a computação age sobre a realidade, né, acho que não é muito difícil a gente aceitar isso, mas que elementos eu tenho que incluir, aqueles elementos que permitam que a gente aprenda e reflita sobre o fato de que as representações que são feitas ou definidas por seres humanos carregam intencionalidade e como tal são interpretadas por outros humanos, tá, ou seja, quando eu construo uma representação da realidade, eu, ser humano, tá, não há como eu não transportar ou eu inscrever, que é a palavra tecnicamente mais correta, nessa representação, a minha intenção quanto a quanto ao processamento da representação, tá, então, por exemplo, quando eu construo um banco de dados, né, eu tenho uma ideia de para que serve aquele banco de dados, então, eu, quando represento a realidade, né, eu vou usar parâmetros, dimensões, etc, que tem a ver com essa realidade, né, quando eu construo um dataset de treinamento de uma rede neural profunda, igual, né, eu estou, eu não posso plugar a rede neural direto na realidade, então, eu tenho que transpor a realidade para dentro do ambiente computacional, e a forma de eu viabilizar essa transposição é através de representações, então, ao fazer a representação, eu transcrevo na representação a minha percepção e a minha intenção, tá, é, então, isso é importante, tanto quanto é importante eu lembrar que lá na outra ponta, quando eu tenho um usuário que recebe uma representação computacional, eu tenho um usuário que atribui intencionalidade à representação, né, tem uns estudos muito interessantes da década de 80 na Universidade de Stanford, com o Chris Ness e outros pesquisadores da área de comunicação, que começaram a rastrear a forma como a gente fala com esses sistemas, a gente fala com as tecnologias, né, a gente vira com uma tecnologia e diz, o que você está querendo? Então, a gente comenta com o nosso colega, caramba, o que ele quer? O que esse sistema quer? O que ele está me pedindo? Por que ele não cala a boca? Por que ele não deixa eu dizer o que eu estou querendo dizer? Então, a gente atribui agência e a gente atribui intenção. Por quê? Porque isso é inevitável, como eu disse no início, nós somos biologicamente programados para fazer isso, nós somos socioculturalmente treinados e condicionados a fazer. Nós não podemos escapar disso, não há como escapar. Então, a intencionalidade é inevitável. Gostaria de lembrar também, que a representação não é só representação de dados, algoritmos são representações de uma solução com certas propriedades, com certas qualidades construídas por seres humanos. Então, algoritmos da mesma maneira carregam a intencionalidade, carregam esse rastro da nossa humanidade. Não existe geração espontânea de algoritmos, não existe geração espontânea de dados, existe geração programada de dados, geração programada de algoritmos, mas espontânea não existe. Então, o que nós temos aqui como segundo elemento daqueles quatro que a gente tem que tratar é qual é o papel desses elementos que eu quero incluir. Eu acho que o papel principal, pode haver vários papéis, mas o que eu quero destacar aqui hoje é o de refamiliarizar. Eu ia dizer só familiarizar, mas não é refamiliarizar, porque todos nós sabemos isso. às vezes a gente esquece. Então, familiarizar estudantes e pesquisadores da área de ciência e computação com o que é a subjetividade. Eu me lembro que quando eu fiz inicialmente a migração da área de humanos para a área da computação, eu fiquei impressionada com a frequência com que eu percebia que subjetividade era uma espécie de maldição a ser evitada de qualquer jeito. Você podia falar em subjetividade, tipo, não, isso é subjetivo. Então, tudo tinha que ser objetivo, você tinha que estirpar qualquer rastro de subjetividade na discussão sobre computação. Sobre as teorias, onde que a subjetividade era restaurada, ela era restaurada nas disciplinas de fora do anel, por exemplo, onde eu fui tarar, afinal das contas, que é na interação com o computador. Mas o fato da gente não falar em subjetividade não faz com que ela desapareça, ela continua lá. Então, eu acho que a refamiliarização, fazermos as pazes com a subjetividade, inclusive explorarmos a subjetividade no que ela tem de bom, seria um papel interessante da inclusão de elementos de teorias de HC nas teorias que fundamentam a computação como um todo. O outro ponto aqui seria como incluir, não se trata da gente pegar todas as teorias que são feitas em HC e transpô-las para dentro do núcleo fundamental da computação, não. Há vários tipos de teorias, há vários tipos de trabalho de HC teóricos ou não que tem que continuar sendo feitos do lado externo do anel. Mas do lado interno do anel, se nós quisermos incluir, nós temos que incluir na forma de teorias, porque o que nós temos ali dentro é uma teorização forte, que caracteriza o objeto de computação. de computação. Então, essas teorias, elas têm que ser aplicadas, adaptadas ou reconstruídas, ou de alguma forma retoricamente formatadas, e com isso eu quero dizer, você tem que apresentá-las de tal maneira que elas dialoguem com as demais. Então, se ela vai buscar um espaço dentro da computação, ela tem que dialogar tranquilamente com as demais. e isso não é fácil. Isso é uma tarefa bastante difícil, mas como a gente sabe em computação, o difícil não é indispensável, quer dizer, o difícil, desculpe, não é dispensável, a gente não pode deixar de fazer as coisas que são difíceis. Então, a gente precisa fazer o que é difícil também. E como é que eu articulo essa inclusão? Quer dizer, eu já sei que eu tenho que fazer teorias que dialoguem. De novo, bonito de dizer, mas como é que eu faço isso? E aí, a única coisa sobre a qual eu posso falar é sobre a minha própria experiência com a engenharia semiótica, com a ajuda de todos os meus queridos colegas e alunos, ex-alunos, que me ajudaram a pensar sobre essa questão e que ainda me ajudam a pensar sobre essa questão. Quer dizer, nós temos nas tecnologias digitais aspectos que são frequentemente salientados, quer dizer, os aspectos teóricos, os aspectos de design e os aspectos de engenharia. E o que eu percebi, muita gente percebe, com várias teorias que são usadas na área de AHC, é que existe uma fissura, quer dizer, que existe um abismo entre o que a gente chamaria de tempo de design e desenvolvimento de tecnologias e tempo de uso. É como se essas duas coisas estivessem completamente separadas, fossem completamente descontínuas e isso é inclusive uma das posturas que reforça a distribuição complementar entre caracterizar o objeto e caracterizar o uso do objeto. Se eu quero mesclar essas duas coisas, se eu quero aproximar essas duas coisas, eu tenho que fazer uma teoria que aproxime, que postule uma ligação teórica entre essas duas coisas e a postulação de ligação teórica que nós fizemos foi a postulação que é comum na semiótica, que é herdeira de toda a semiótica, que é o fato de olhar para as interfaces de uso como uma mensagem, como uma peça de comunicação, como um signo que se comunica, só que nós começamos a elaborar essa questão e dentro da teoria de engenharia semiótica nós fizemos uma conceituação, uma ontologia, um conjunto de métodos tais que me permitem dizer que as interfaces de uso são representações automáticas no sentido de serem autômatos que representam, representam quem? Representam esse coletivo de subjetividades que participaram do desenvolvimento de tecnologia. Então, as interfaces são manifestações interativas das intenções dos valores, dos objetivos, das escolhas, enfim, de tudo o que aconteceu em tempo de design. E é uma representação automática, em forma de autônomo. Então, o que nos resta estudar, e o que a engenharia semiótica realmente se interessa em fazer, é ver qual é o tipo de decaimento que é imposto para o uso humano de linguagens naturais ou artificiais, que é carregado de intencionalidade, carregado de contexto, quando a gente tem que passar pelo canal computável. Porque as condições impostas pela computabilidade fazem decair ou transformar-se certos aspectos, certas dimensões do uso natural de linguagem. Então, nós como seres humanos preservamos a nossa propensão biológica e preservamos o nosso condicionamento social. No entanto, o canal pelo qual nós nos comunicamos é um canal que reduz, que causa um reducionismo bastante importante na banda, digamos assim. A faixa de banda que eu tenho para passar a expressão que transita entre o Pedrinho e a mãe não é a mesma faixa de banda que eu tenho para fazer com que o coletivo de desenvolvimento se comunique com os usuários. então, esse é o objetivo que eu posso usar para exemplificar uma articulação, quer dizer, como é que uma teoria entra para falar com as outras. Então, está entrando um aspecto humano e está entrando em conversa, em diálogo com quem está presente nas teorias da computação. Não estou dizendo que eu dialogo com tudo o que está, mas eu dialogo com muitas partes do que ali está. e aí, como eu dialogo, o reverso é verdadeiro, essas partes dialogam comigo também. Mas, como comentário final, eu gostaria de, além de falar sobre essas contribuições gerais, que são a inclusão dos humanos nas teorias fundamentais, eu gostaria de falar só sobre um tipo de contribuição específica que é aquele que mais tem me interessado no momento, que é tratar do problema de que em uso não há significado sem intenção e contexto. Então, qualquer linguagem que eu utilizo, seja uma linguagem natural, seja uma linguagem artificial criada por humanos, uma linguagem de sinais, uma linguagem diagramática pouco interessa, toda vez que eu uso uma linguagem dessa, eu carrego intenção e carrego contexto. Então, eu acho que uma das contribuições específicas que o IHC poderia dar para a computação, reparem, é a gente estudar seriamente os efeitos de abstração e reuso na computação. Porque eu tenho muita dificuldade de entender o que é reuso de intenção. eu poderia até talvez entender o que é um reuso de objetivo. Objetivo e intenção não é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta clara e consciente para mim. Mas, quando eu tenho uma intenção, eu às vezes tenho intenções que são subconscientes para mim. A psicanálise está aí para ajudar muitas pessoas que têm problemas com as suas intenções subconscientes a fazer as pazes com elas. Então, essa diferença entre intenção e objetivo é uma diferença muito importante. Então, o reuso de intenção eu acho incrivelmente problemático. E o reuso de contexto, até porque parte do contexto são pessoas, muitas vezes, que podem, por sua vez, ter intenções das quais elas não são plenamente conscientes ou com as quais elas não estão em paz totalmente, elas têm conflitos com essas intenções, isso aí tem consequências sobre o tipo de processamento automático que a gente faz sobre as representações. E eu acho que justamente esse estudo sério seria aquilo que nos levaria talvez a avançar um pouco sobre as discussões que hoje estão vindo às toneladas acerca da responsabilidade moral, dos julgamentos éticos em relação à tecnologia em si como produto, aos desenvolvedores de tecnologia, aos usuários e coisas do gênero. Então, é isso que eu tinha para dizer, acho que eu estou dentro, rigorosamente aqui dentro do meu tempo, agradeço muito a vocês a atenção e gostaria de passar agora para ouvir vocês, que é o mais importante. Obrigada. Muito bem, Clarice, muito obrigada como comentários aí no nosso chat, né, é uma apresentação que a gente tem que ver e rever, revisitar. Olha aí, o Cleiton diz, né, essa será uma apresentação para ver mais de uma vez. Obrigada, Clarice, por nos presentear com seus conhecimentos. Oi, Cleiton, obrigada. A Bibitês, acho que fala assim, né, muitas vezes quando pensamos em HC, pensamos somente no usuário, mas essa perspectiva de pensar naqueles que de fato produzem tecnologia é super importante. Eu acho que fiquei, antes de falar do comentário aí do Cleiton, pensando aqui, refletindo sobre a história do reuso de intenção, né, e como que seria fazer isso, eu acho que é um exercício, não sei, acho que é uma coisa também nova para mim, talvez para os colegas que isso vai ficar aqui, reverberando na cabeça para pensar um pouco mais como fazer isso e alinhar essas áreas aí como você traz, né, muito, muito interessante o seu ponto de vista, sua teoria, e que riqueza, e que bom que você teve aí uma equipe para poder colaborar, para poder pensar, e ampliar, né, essa questão da semiótica, da engenharia semiótica. Mas, muito bem, Marcelo, pode voltar às perguntas, eu só queria, né, agora que passou um pouco nervoso do início, te pressar um pouco. Obrigada, Camila. Antes disso, também falar dos nossos parceiros, né, falar que essa, esse nosso ambiente aqui, esse nosso bate-papo está sendo retransmitido pela revista SBC Horizontes, então, obrigada, Roberto, também pelo espaço de divulgação do BRCAI, e, né, de divulgação das novas pesquisas, da, novas e antigas, né, professora, da Clarice, e ao Departamento de Informática da PUC do Rio, também, que está retransmitindo aí a fala da Clarice, aos colegas da Filosofia, a todos que estão aí presentes na nossa área da comunidade de HC, tá? Então, continuando aí nos posicionamentos das pessoas que estão assistindo, Elton fala, o fato de não falarmos sobre subjetividade, não faz com que ela desapareça, achei brilhante também, muito bom, né, você pode até ir para uma parte mais técnica, mas isso não significa que as questões subjetivas, elas não estão lá e não precisam ser pesadas, e como você bem colocou, agora é o momento que nós realmente estamos sendo convidados, gentilmente convidados, né, sobretudo por conta da pandemia, a repensar várias coisas, inclusive essas questões aí, né, não são tão técnicas, tão computação, baixo nível, digamos assim. Muito bem, Marcelo, temos mais alguma coisa? A Flávia diz, Clarice, obrigada por trazer a importância das discussões sobre subjetividade para a IHC, com isso podemos problematizar os aspectos interacionais na interação humana com o computador de modo crítico. Quer comentar, Clarice, a fala da Flávia? Flávia, obrigada pelo comentário, é isso mesmo, né, eu acho que a Flávia está trazendo, até pela origem dela, ela está trazendo, a origem interdisciplinar dela, ela está trazendo para a computação exatamente um dos pontos que eu levantei lá nas contribuições gerais, né, quer dizer, você tem teorias interacionais, né, teorias sobre interação, né, e essas teorias podem, elas têm elementos importantes, indubitavelmente, na, dentro da IHC, como a Flávia está colocando, e eu tenho certeza que tem elementos dali que podem ser apropriados pelas teorias de computação, as teorias fundamentais, né, então eu acho que isso é um desafio recíproco, né, para quem trabalha nas teorias de computação, dialogar, né, com o conteúdo, né, dos aspectos interacionais que a Flávia traz, e também quem trabalha com teorias interacionais como a Flávia, então dialogar com quem está olhando para autômetros, está olhando para algoritmos, e justamente prestar atenção nessa questão do decaimento da banda, né, quer dizer, o que que da nossa programação biológica, do nosso condicionamento social, se transforma quando a gente passa pelo canal computacional. Muito bem, temos aí alguns comentários também no chat da professora Simone, interessante que mesmo dentro de HC, quando buscamos acrescentar subjetividade em representações de design de software, nem sempre temos sucesso, primeiro ponto que ela coloca, né, depois ela coloca, por exemplo, o elemento de pressuposition, nosso quase não sai, da mole, que foi criado para o design poder representar suas intenções e justificar o contexto das suas decisões, né, o projeto da interação, bem lembrado da MOLIC aí, MOLIC da Simone, né, e aí ela coloca o terceiro ponto, mas quase ninguém usa, né, a pressuposição, né, acho que os designers da MOLIC não conseguiram convencer os usuários da linguagem sobre a importância do elemento, né, Clarice? É, comentário muito especial, obrigado Simone, eu acho que você está levantando uma questão sobre a qual eu não falei, obrigado pela chance de falar aqui, que é, ao mesmo, é um pouco que eu estava conversando com a Flávia na fala anterior, que nós temos que fazer um esforço recíproco de criar essa conversa, quer dizer, então nós precisamos criar uma cultura. Quando você na MOLIC abre um canal de expressão, né, você abre um canal de expressão, agora usarem esse canal de expressão é uma questão de cultura, né, então se você tiver no entorno da pessoa que está com a MOLIC na mão uma pressão cultural para que esses aspectos subjetivos não sejam usados ou uma pressão cultural que diz eles não importam, deixa que o pessoal de HC depois vai utilizar ou deixa que, sei lá, quem vai utilizar depois ou vamos utilizar se precisar, tá, então essa pressão faz com que você comece a não usar, não usar, não usar, até que desapareça, né, então eu acho que tem uma questão cultural muito importante e nós, né, vários de nós somos professores aqui, eu acho que nós estamos com o elemento principal na mão que é a educação, né, a formação, então acho que nós temos que mexer na formação. Sim, e aí a Simone agora, agora, nós precisamos mexer, desculpa, só complementando, a gente precisa mexer na formação dando elementos de formação, quer dizer, não adianta virar para os professores agora, agora todo mundo tem que ensinar humanos para, nas cadeiras de teoria da computação, não adianta fazer isso, a gente tem que fazer o nosso vídeo de casa primeiro, ensinar como, a questão de ter como, tá? Concordo, aí ia comentar que a Simone me corrija, que não é dela, mole, que se identificar em semiótica, obrigada Simone, correção. Vamos lá, Marcele, temos mais, a Tayane coloca que concorda com a dificuldade que a Simone traz, né, de usar a, 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 design de aplicações com mole, que olha aí, fica a dica para nós, aqui, atender ao, ao chamado aí da Tayana. Comentários, professora? Não. E nosso querido Roberto, aqui, representante da Especial Horizonte, fala, né, a professora Clarice, que luz você nos dá para pensar mais sobre questões culturais envolvidas na computação e no seu uso? Eu acho que, obrigado Roberto, de novo, obrigado pelo convite da, da SBC Horizonte, obrigado pela sua, pela sua pergunta aí. Eu acho que tem uma, tem uma área da, das ciências sociais que no exterior é incrivelmente participativa da tecnologia e apesar de no Brasil essa área ser muito forte também, ela é forte por outros motivos, que é a antropologia. né, a antropologia no Brasil é muito forte por causa de questões indígenas, povos indígenas, também é muito forte na, na cultura popular, né, também é muito forte nas influências de matriz africana, etc. Mas, é, eu tenho visto com menos vigor, digamos assim, com menos impulso, né, a integração da antropologia à, à área de tecnologia. E eu acho que essa sua pergunta, questões culturais envolvidas na computação, os antropólogos são pessoas particularmente bem equipadas para ajudar a gente a tratar disso. Então, eu acho que assim, um estímulo à conversa com os antropólogos. muito bem. Muito bem. Daí, o professor José Palazzo traz, então, nessa palestra da Clarice mostra claramente a necessidade da abertura das mentes da computação, verdade, para a interdisciplinaridade, né, a situação está mudando. E aí, sim, a gente tem que voltar ou a gente tem que começar a estimular o bate-papo sobre as sucessões, né. O Cris, né, Cris Cristiano Maciel fala, de fato, Palazzo, é uma luta que tem sido feita tem alguns anos, mas que a gente precisa insistir e renovar nossos esforços, né. Obrigada pelos comentários, queridos. E o Clayton traz outro comentário. A apresentação me fez pensar como e se podemos traduzir entre formalismos, como, por exemplo, a Game Theory e a teoria dos autômodos que de formas diferentes falam sobre interações. Aí, ele diz que ele está divagando ali, né. Comentários, professora? É, comentários sobre as três falas aqui. Palazzo, Cristiano Clayton, obrigado pelas colocações. Eu acho que, que interdisciplinaridade é uma coisa muito difícil. Ela é incrivelmente difícil, e desculpe o inglês aqui, we shouldn't take it lightly. Se a gente não andar com cuidado, não navegar com cuidado na interdisciplinaridade, ela facilmente desanda para ser uma coisa completamente improdutiva, conflituosa, às vezes, né. Ela pode se transformar até numa batalha campal, se a gente não prestar atenção. Então, eu acho que a construção benevolente, né, generosa, bem intencionada, bem cuidada, metodologicamente firme, né, de um espaço interdisciplinário, de um discurso interdisciplinar, é muito importante o Palazzo e o Cristiano levantar essa questão de faz tempo que a gente já está falando nisso, cada vez está falando mais, é isso mesmo, é um processo cultural, né, pelo qual nós vamos passar, não é do dia para a noite, mas é interessante que às vezes a gente olha, ah, é um processo lento, né, então não vou começar porque está além do meu, da minha aposentadoria, né, veja o meu exemplo, eu não estou aposentada, mas continuo pensando nisso. Eu acho que, é que nem político, né, tem vários projetos importantes que você tem que começar, mesmo que valer no seu mandato. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito fortemente nisso, eu já devia ter começado ontem, nos detalhes da construção interdisciplinar, quer dizer, uma coisa é a gente defender genericamente a interdisciplinaridade, a outra coisa é a gente viabilizar a prática e realmente começar a uma prática, né, então isso é um trabalho de formiguinho, um trabalho difícil e que depende da boa vontade de todos. De novo, seria mais uma, obrigado, né, pela contribuição, acho que seria mais uma possível contribuição de IHC porque a área de IHC, ela é muito interdisciplinar pela natureza, né, então eu acho que as pessoas que trabalham em IHC, elas têm essa propensão à interdisciplinaridade, então talvez elas pudessem ajudar. Aí a querida Luciana Salgado diz, Clarice, parabéns pela palestra, de que forma a engenharia semiótica hoje, né, já está preparada ou pode estar preparada para contribuir com a explicabilidade a engenharia. Boa, hein, Luciana? Obrigada, Lu, obrigada pela pergunta. Não sei. A resposta é não sei. Eu acho que é um pouco o que eu estou tentando fazer nessa palestra, né, começando a falar sobre como o IHC pode contribuir para os fundamentos da ciência da quantitação. a primeira pergunta é o que é a ciência da computação. Então, a primeira pergunta seria exatamente o que é explicabilidade, o que a gente acha que é explicabilidade. Explicabilidade é um atributo do produto, da tecnologia, explicabilidade é um atributo da interação com o produto, explicabilidade é uma propriedade, né, de um processo de desenvolvimento de tecnologia, explicabilidade é uma coisa que existe na sociedade e que a gente quer conectar ou reconhecer no produto. O que é explicabilidade? Então, eu acho que dependendo da resposta que a gente dê, as contribuições da engenharia simétrica poderiam ser totalmente diferentes. Então, eu acho que a minha contribuição à engenharia simétrica não sou eu, né, é você e é muita gente. Então, eu acho que a contribuição que eu estou tentando endereçar ou encaminhar agora é justamente isso que eu pergunto a isso. O que é explicabilidade? O que eu estou... O que eu espero com isso? Do que se trata? Quando a gente fala sobre isso, do que se trata? Já pensando lá no reuso de intenções, né? Muito bem. Aí, a Adelaide, né, fala, muito obrigada, professora Clarice, ótima fala. Acho que os linguistas também precisam ouvir sua fala, porque também os linguistas pouco dialogam com o pessoal da computação. Obrigada, Adelaide, pelo seu comentário. Também não vou comentar, tem um ex-linguista aqui, um linguista degenerado dentro da computação que está pronto para conversar. A Juliana Janselor fala, né, será que as intenções são fluidas demais para serem representadas? E, se representadas, como rastrear essa evolução? Obrigada, Juliana, pelo comentário. Eu vou, na resposta, aludir a um acontecimento de uma aula de graduação minha que eu achei maravilhosa. Maravilhoso, né? Quando eu estava ensinando engenharia semiótica para uma turma de graduação, no final do semestre, eles tinham que fazer um projeto, em que eles tinham que construir uma peça de metacomunicação para passar uma mensagem tecnológica chique, né? E aí os grupos, eles estavam divididos em grupos, e os grupos foram apresentando, né? E dentro dessa turma tinha um aluno que era muito intagarelo, ele era incrivelmente intagarelo, falava o tempo inteiro. Adorável, mas não conseguia calar a boca. E aí, quando o grupo dele apresentou, nem foi ele que apresentou, mas quando o grupo dele apresentou, um aluno de outro grupo que estava assistindo na sala, levantou a mão e disse assim, Flam, essa interface só podia ser tua, cara. Fala pra caramba! Eu duvido, eu duvido, que o grupo desse menino tivesse se dado conta disso, né? Então, não é nem questão de ser fluido, é questão de, quer dizer, fluido pode ser, mas eu gostaria de chamar a atenção para o processo inconsciente de autoexpressão, da expressão da subjetividade. A especialidade se expressa de maneiras incontroláveis, né? E ela é processada de maneiras incontroláveis também, né? Tanto que as pessoas às vezes dizem que a gente falou uma coisa e que a gente, não, isso eu não falei, definitivamente eu não falei porque conta todos os meus pensamentos. Aí começa uma guerra, será que você falou, será que você não falou? Mas isso é um processo social natural, é assim, né? Então, a pergunta da Juliana, como é que você pode rastrear, né? Eu acho que a engenharia semiótica tem, justamente pelo seu aparato de teoria semiótica, tem muito recurso para rastrear dimensões de significado nas representações que são usadas internas ou externas, externamente à tecnologia. podendo rastrear muita coisa, mas não podemos rastrear tudo. Né? Não rastreio. Só muita coisa. Raquel aqui também contribuindo, e ela fala alguns pontos, né? Clarice, essa questão sobre ética e responsabilidade social, e como a IHC pode contribuir para isso, coloca a IHC também em foco, né? Ela traz. E ela complementa, aumenta ainda a nossa responsabilidade na parte de formação de profissionais da área de tecnologia, justamente por sermos um dos poucos momentos que discutimos com alunos com intenções e subjetividade, né? Isso mesmo, Raquel. Obrigada pela colocação. Acho que sim. Eu acho que é a experiência comum a várias de nós que fomos ou somos professores de IHC, né? Inclusive, um momento muito bonito de descoberta dos alunos nessa subjetividade, né? Eu achava muito bonito isso. Quando a gente, no meio de uma disciplina de IHC, você tinha aquele insight dos alunos que falam, né? É isso? É. É isso. Então, eu acho que sim, é o que a Raquel está dizendo. Eu acho que, começando dentro da nossa própria área especializada, específica, né? Amadurecer essa discussão para, como eu estou dizendo, para você levar para o núcleo duro, né? Da ciência da computação, você tem que ter muito amadurecimento, você tem que ter muita elaboração, muito tratamento. Então, quanto antes, né? Ou quanto melhor nós estivermos equipados, nós mesmos, para vocês verem, levou décadas, né? Para cair essa minha ficha, né? Então, quanto melhor equipados nós estivermos em relação a todas essas coisas, melhor. eu acho que será mais fácil. Concordo. E aí, o Alfredo, o Alfredo querido, né? Aí, de distância, contribui também, dizendo obrigada, Clarice, pelo seu trabalho e reflexões, após participar de tantos comitês e grupos dentro e fora do Brasil, né? Você vê avanços na compreensão da importância de HC para o núcleo duro da computação? Um pouquinho do que você terminou de falar, né? É, vejo claramente avanços, né? Acho que, obrigada, Alfredo, pela sua pergunta, vejo claramente avanços, acho até que o Palácio e o Cristiano já pontuaram isso, há uma consciência da interdisciplinaridade, né? Hoje, no jornal, no Rio de Janeiro, o comentário é sobre o documentário da Netflix, né? o dilema das redes, né? Então, eu acho que não tem dúvida que IHC é importante e que a gente tem que estudar. O que talvez tem que ser mais trabalhado é essa questão da entrada nos fundamentos, porque entrar nos fundamentos, é como eu estou dizendo, não é estudar ética. tipo assim, você estuda algoritmos, linguagens formais, computabilidade, e você estuda ética. Não acho que é bem isso. Eu acho que, ou melhor, eu acho que isso não basta, porque eu acho que isso continua mantendo a separabilidade, continua mantendo a complementaridade de estudo e discussão. não é incluir uma disciplina obrigatória no currículo, entendeu? Não é isso que eu estou falando. É mudar os fundamentos da computação. Ou seja, para que os fundamentos da computação admitam a subjetividade e abraçem a subjetividade, tratem da subjetividade. Não é prazer, mas uma disciplina. Com o pessoal, subjetivo, não se fala, né? Graças a Deus. Não estou sendo linda. a Isabela e a Gasparini, nossa pessoa responsável pelo nosso próximo IHC, vamos falar daqui a pouco. Muito obrigada, Clarice, pelas discussões. Com o aumento de sistemas inteligentes, há hoje uma preocupação maior com as questões éticas. Ela pergunta como podemos, com o olhar interdisciplinar, utilizar nessas questões? Querida Isabela, muito obrigada. Bom te ver, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que é mais ou menos o que eu estou colocando aqui. São duas coisas. Então, essa que eu acabei de dizer, que não acho que se trate de a gente adicionar disciplinas, tá? No fundamento da computação. Mas, dentro DIHC, nós irmos amadurecendo quais partes daquilo que a gente estuda todo santo dia tem a ver com ética. Né? Então, primeiro a gente faz o dever de casa dentro da nossa própria área e depois a gente tenta contribuir para a área nuclear da computação. Isso. Muito bem, vários comentários aí no YouTube, várias perguntas. a gente vai fazendo aí as que estão na sequência, mas já vamos, adoraríamos ficar aqui a manhã inteira conversando com a Clarice, que é sempre uma discussão rica e assim, as pessoas estão trazendo também questões importantes para a gente discutir, mas temos aí o horário se aproximando, então, vou fazer os próximos comentários que estão aí nesse momento, tá? A Clarice, o pessoal que está aí assistindo a gente no YouTube. Cristiano complementa a pontuação de algumas pessoas no chat, a fala da Clarice, como podemos avançar na interdisciplinaridade de modo a cruzar melhor e aprofundar as fronteiras? Aí ele diz que sente que a gente segue com o sistema de avaliação de tudo que nos afasta da interdisciplinaridade. Então, como avançar para aprofundar as fronteiras? Também acho que é uma pergunta... É uma bela pergunta sobre tudo que você traz, uma coisa que eu acho muito importante, que é o fato da gente tentar, da gente pretender dar conta de tudo é equivalente a não dar conta de nada, né? Então, uma das grandes mágicas é a gente saber segmentar aquilo que está no nosso tamanho, está dentro da nossa competência e justamente prestar atenção nos encaixes, né? Quer dizer, como é que essas coisas vão encaixar com o que já existe, vão dialogar com o que já existe, né? Eu acho que essa questão de sistema de avaliação de tudo, né? Quer dizer, a prevalência da questão da avaliação, né? É uma prevalência para a qual a gente tem que prestar atenção, sim, né? Justamente, uma das coisas que me fascina é essa questão, né? Do decaimento da banda que eu mencionei durante a apresentação, né? Então, quando você passa pelo canal computacional, né? A sua capacidade humana de representar, de se expressar, de manifestar intenção, de agir sobre a realidade, tudo isso sofre uma compressão, tá? É, comprime e modifica, porque, por outro lado, você alcança pelo meio computacional espaços e tempos que você humanamente não alcança. então, esse shift, né? Esse deslocamento das capacidades, eu acho que é um deslocamento que tem a ver com síntese, tem a ver com design, né? Então, claro, a avaliação é sempre bom para a gente entender, mas a gente tem que poder fazer a conversão da nossa teoria na síntese, quer dizer, o que que isso importa para a síntese, né? Quando assistirem ou reassistirem o dilema das redes, pensem nisso. Valdir Delgado diz aí, parabéns pela apresentação, você incluiu a retórica e a dialética como campo da linguística, concordo aí, pergunto se essa é uma percepção atual ou já presente em chão. Obrigada, Valdir. Na realidade, não, desculpe se eu, se eu expressei isso com o meu diagrama, e não é bem exatamente isso. O que eu queria estar dizendo naquele slide era que a linguística descritiva nuclearmente caracterizava o objeto e outras disciplinas do entorno, como, por exemplo, a retórica e a dialética, que são tratados dentro da filosofia, endereçavam a questão do uso da linguagem, né? A filosofia da linguagem endereçava o uso da linguagem. A partir da inclusão da pragmática, há elementos importantes da retórica e da dialética, por exemplo, a questão de atos de fala, alguns elementos de teoria de discurso, que vieram para o núcleo central da linguística, mas não é tudo, não, tá? Então, não é a questão da retórica ter sido obrigada no núcleo, o que, aliás, me dá oportunidade, de novo, de dizer que não é isso, que eu acredito que vai acontecer, né? Que, em relação a IHC, por exemplo, que a gente vai trazer IHC para dentro do núcleo, não se trata disso, absolutamente, é justamente da gente escolher quais elementos de IHC, assim como se escolher na linguística, quais elementos da retórica e quais elementos da dialética deveriam ter entrado no componente pragmático da linguística, né? Muita gente ainda perguntando, Clarice, desculpou assim, muita gente aí, a Silvia traz comentários e que a gente precisa repensar e aí tem um pessoal falando que a gente tem que parar, para, vamos, né, visualizar tudo isso, porque mexer um pouco, né, com as coisas que, as nossas questões, com a forma como a gente conduz algumas coisas, então é um chamado mesmo para repensar, que bom que a gente tem uma parcela da comunidade significativa aqui, todos somos convidados a pensar sobre as questões que a professora coloca, né? Daí vem o Alisson e diz, olha, então podemos usar engenharia semiótica, seria uma cola entre os aspectos de teorias faciais e humanas, como a computação através de artefatos, como a escada semiótica? Obrigada pela pergunta, Alisson. Eu acho, sim, não gostaria que a engenharia semiótica fosse usada como template, né? Eu acho que não, eu acho que cada teoria, até tem uma outra teoria, por exemplo, que foi muito influente, a teoria do Cartman e Newell, né, sobre Human Information Processor, década de 80, de novo, ela foi incrivelmente influente do ponto de vista cognitivo, né? Então, dividir em memória de curto prazo, memória de longo prazo, sensores, né, como é que eu processo representações mentais, etc. Então, é uma linha completamente diferente, com outra ontologia, com outra metodologia. Então, eu acho que o template é, assim, meta-metodológico, por exemplo, meta-teórico, se vocês quiserem. Eu acho que o que a gente tem que fazer é, quando a gente constrói uma teoria, a gente tem que ter clareza de qual é a teoria, tá? Quais são os seus conceitos fundamentais, qual é a sua ontologia, quais são os seus compromissos quando você propõe aquela ontologia, qual é a consistência que aquela ontologia tem com os métodos de descoberta que você está propondo utilizar, né, e por aí vai. Então, eu acho que isso, sim, é um template, mas isso é uma, digamos assim, essa é uma receita científica mais geral. o que eu acho que talvez possa ser interessante, que aí eu, inclusive, abro a crítica, são as sucessivas tentativas da engenharia semiótica de amadurecer a explicitação das suas ontologias, dos seus compromissos epistemológicos, metodológicos, e por aí vai. Isso é uma coisa que me preocupa muito, que eu acho indispensável para fazer o acoplamento do qual eu estou falando aqui. E o Diógenes complementa aqui, né, a fala do Alisson, de olhar da pergunta, a semiótica seria ciência de representação em HC para lidar com questões de tradução, concretização, cristalização, rastreio de elementos subjetivos? Obrigada, Diógenes. A semiótica é, de certa maneira, uma ciência da representação, né, não só isso, mas grande parte do que ela trata, ela é uma, é uma ciência da significação, que eu sempre acho mais interessante, né, a representação é o plano da expressão, a significação é o plano da atribuição de significado através de um signo, né, então eu acho, assim, que esse lado da semiótica é extremamente rico, então a semiótica como teoria fundamental, eu, pessoalmente, achei muito rica, né, mas, mas, de novo, não é só ela, a psicologia cognitiva, por exemplo, influenciou, Cardinal, tem uma influência enorme em inteligência artificial e por aí vai, inclusive na área de HC, é muitíssimo maior do que a semiótica. Exato. Vamos nos aproximando aí do fim, próximos comentários, o Felipe, professora, parabéns pela palestra, sempre bom te ouvir, pegar carona, vai pegar carona na pergunta da professora Luciana Salgado, como a engenharia semiótica pode conversar, conectar com a UX, tema da moda, palavrinha da moda, e embora não seja tão nova a moda, principalmente na intencionalidade do designer. Obrigada, Felipe, eu teria, assim, uma resposta muito genérica, eu acho que tem uma colega minha aqui presente que pode responder muito melhor, que é a Simone, eu penso o seguinte, que a engenharia semiótica, ela teve, assim, uma popularidade, ela encontrou uma ressonância interessante entre designers, porque justamente várias linhas de design, porque o meu design é uma tentativa de fazer uma interferência, então, de manifestar o que eu quero, e até o Don Norman mesmo, uma vez ele escreveu um artigo, que eu acho que está online até hoje, imagino que esteja lá no blog dele, do NNM Group, sobre como que o design é comunicação, quer dizer, através do artefato de design, eu comunico intenções, então, eu tenho impressão que a engenharia semiótica vai ajudar, justamente à medida que ela nos ajudar a ver esse decaimento, o deslocamento, decaimento por um lado e deslocamento da potencialidade de comunicação quando eu passo pelo canal computacional, eu acho que ela pode talvez trazer algumas ideias interessantes para o UX, explorar justamente esse deslocamento, explorar responsavelmente esse deslocamento. Mais algum comentário? Deixa eu ver. O Cristiano agradece mais uma vez pela oportunidade de ouvir a professora Clarice e a nós, obrigada, Cris, que está com essa turma, não deu tempo terminar de ler tudo, a fala do Jorge, não, obrigada, BR, professora Clarice, pela educadora conversa, inspiradora amanhã, foi super, também acho. Patrícia, caramba, acho que preciso de um tempo para refletir tantos comentários interessantes, essa é a minha sensação também, Patrícia, estou até se perguntando. A Silvia disse que requer de diálogo, muitas sementes de inspiração, e ela fala aí também mais à frente em algum momento, que a computação precisa de fato repensar algumas questões. Carol, que também está aí à frente do nosso IHC nesse ano, obrigada, Clarice, é sempre muito bom ouvir e aprender com você e agradecer a gente. Luiz, gostei muito da discussão sobre reuso de intenção versus reuso de objetivo, da saudade das nossas reuniões durante o doutorado, parabéns, Clarice, obrigada por nos fazer refletir sempre. Eu gostaria de aproveitar a fala do Luiz para compartilhar, e agradecer sempre, eu sou muito grata a todos os meus alunos de mestrado e doutorado, quantos deles eu estou vendo aqui, muito obrigada, essas ideias não nasceram sozinhas, tem a contribuição de cada um deles ao longo de muitos anos, muito obrigada. Faço o Luiz representante de todos aqui. Muito bem, sensacional, diz o Roberto, o trabalho das coordenadoras da gente, da gente, as coordenadoras aqui, a gente, obrigada, a professora Clarice, pelas inspirações e pela generosidade de sempre, eu também acho a generosidade compartilhar esses pensamentos, né? Clarice, obrigada mais uma vez, a gente conversaria aqui com você, eu tenho certeza que o pessoal aí do chat também conversaria com você, assim, a gente passaria amanhã batendo papo, mas a gente vai precisar encerrar, então, em nome das meninas, em nome do BRK e do capítulo BRK, muito obrigada pela sua participação no nosso webinar, por você ter gentilmente feito o aceite desse convite, que eu nem acreditei quando eu vi, então, obrigada mesmo pela oportunidade de te ouvir falar mais uma vez, obrigada a todos os colegas que estão no chat participando, perguntando, ouvindo, é um momento rico, eu acho que para a gente começar a mudar, para a gente começar a entrar aí com essas teorias, a gente precisa começar a falar e aqui é um espaço da gente estar dialogando com a nossa comunidade sobre essas questões também, né? A gente já teve outras discussões ricas aí com outros colegas, como a Raquel no último webinar que já trouxe alguma coisa dessas mudanças que a gente precisa para a nossa área, então, que bom que aqui está sendo um espaço proporcionado para a nossa comunidade discutir, para levar isso adiante e para outras áreas também. Agradeço aos colegas da Clarice, da Filosofia que estão aqui participando, muito obrigada a todos, mais uma vez, agradecer aí a SBC Horizonte pela retransmissão e a divulgação do nome da BRK e também da SBC Horizonte e do Departamento de Computação aí da PUC do Rio, transmitindo a professora Clarice também. Então, de novo, muito obrigada a todos que estão presentes, as perguntas todas que foram feitas, os comentários todos, lembrar que a lista de presença foi colocada aí, então é importante para nós que vocês assinem, então, alguns que quiserem, os certificados podem manifestar essa questão lá pela lista de presença, mas não só pelo certificado, a gente gostaria que vocês assinassem para a gente saber quem está aqui participando conosco do nosso webinar, está certo? Além da lista de presença, convidar todos que não estão ainda associados para se associar ao BRK e aí as meninas vão colocar o link para vocês no chat, é rapidinho, então, juntem-se a nós, lembrar do nosso querido IHC que vai acontecer de maneira online, estamos próximos, estamos já quase no esquento do IHC, nos dias 26 a 30 de outubro, convido a todos também para poder participar, né? E, por fim, convidar todos para os canais de comunicação que estão disponíveis aí e divulgar rapidamente, aproveitando a oportunidade, né, de dizer que a nossa campanha da logo da BRK teve uma forte adesão, nós estamos muito contentes, até vemos uma quantidade de propostas que nós não esperávamos e aí estamos trabalhando para divulgar o mais rápido possível o resultado disso, né? Não sei se as minhas colegas querem falar mais alguma coisa a respeito disso ou de qualquer outra coisa, fiquem à vontade, Marcele e Soraya, para contribuir aqui. Apenas agradecer, agradecer muito, nossa, foi maravilhosa essa fala e a contribuição dos colegas também, assim, como a Camila falou, dá vontade de ficar muitas horas aqui discutindo tudo isso e aprendendo e refletindo sobre tudo isso. Obrigada. eu também quero agradecer, em nome da comunidade, em nome dos alunos, que estão representando aqui agora, e é sempre um prazer ouvir o que a gente falar, a gente tem que parar para pensar em todos esses pontos mesmo, tudo muito novo, então, não é fácil de captar a ideia, então a gente tem que parar e refletir agora com mais informações, com mais substâncias. Muito obrigada, Felice, muito obrigada a todo mundo que participou do chat, todas as perguntas, a gente não conseguiu fazer todas, mas depois eu falei que lê com calma lá, vai ficar no YouTube disponível. E, já pediram a lista de presença, a gente já mandou de novo, por favor, preenchem lá, que muita gente vê, mas não preenche a lista, e a gente não tem a possibilização certa de quem participou. Obrigada, pessoal. Eu gostaria de agradecer também a todos vocês, mais uma vez, e vou endereçar uma fala do Roberto Pereira aqui, que disse que tinha um visitante na janela, antes da gente começar a live, eu estava com a janela aberta, ainda bem que eu fechei, tá? Senão, esse vídeo ia bombar, mas talvez não pelo tempo. Um beijo para vocês todos, muito obrigada. Clarice, obrigada, muita gratidão aí, um bom fim de semana para todos, para vocês, meninas, para a professora Clarice, e nosso próximo webinar, né, vou levar a palavra aí para a Soraya dizer quem é a nossa mais queridíssima também pessoa, porque a gente aqui está rechado de pessoas queridas falando conosco nesses momentos, né? Clarice, obrigada, Marcele e Soraya, deixa a Soraya finalizar aí. Verdade, assim, com muita alegria falar que o próximo webinar da minha ex e eterna orientadora, professora Lúcia Filgueiras da PoliUSP, vai ser dia 9 de outubro. Todos convidados para contribuir aqui conosco também e ampliar essas discussões que a gente começou aí com as colegas anteriores. Gente, muito obrigada de novo, um abraço a todos, todos fiquem bem, se cuidem, a gente se fala de novo daqui a 15 dias. Clarice, gratidão. ansiosa por ver a sua matéria. Beijo, gente.